Esse aqui é bagulho de medir por temperaturas Bagulho de medir o que? Aí ó É bagulho do que? Medir pressão Pressão? Não é E por que que tá no tornozelo? Não é tornozereiro aqui E por que que tá no tornozelo? Porque eu ganhei, daí eu ponhei Você gosta de pagar de bandidão? Não Já foi preso já? Não Não? Não Você gosta de pagar de foragido? Não Coloca de novo aí Do jeito que tá Ah, então você é bandidão Você é bandidãozão, então Você é foragido Você gosta dos outros achar que você é bandidão, então Pra que que você usa isso aí no pé? Pra que que você usa isso aí no pé? Pra pegar respeito com os vagabundos? É, mas é diferente, o dele é iPhone, é branco O dele é tornozereiro iPhone É, mas é o resto da minha mão O mesmo vale É, eu falo